Boa tarde a todos, eu sou a Major Laila, portavoz da Polícia Militar, passando aqui agora para atualizar as informações acerca da ocorrência acontecida aqui em Itajubá, ontem à noite. Nós estamos aqui perto de 4 horas da tarde, ainda permanecemos no circo de bloqueio, as informações sobre presos, pessoas feridas, ela permanece a mesma, veículos também que já foram apreendidos. Mas eu queria mostrar, queria atualizá-los em relação a algumas apreensões, alguns materiais que já foram transidos aqui para a sede do 56 Batalhão. Deu um pneu furado, nessa fuga acabou acontecendo, os infratores estavam usando veículos de porte maior, então vocês podem perceber que usaram as estradas vicinais para esse deslocamento e acabaram tendo esse tipo de situação. Estão inclusive amizados numa região que nós temos um certo controle dela, estamos monitorando essa região justamente por saber que eles estão sem veículos, não conseguiram fazer essa transição e nós estamos nessa busca e captura. Queria mostrar algumas das cápsulas e de munições também intactas, munição de fuzil que foi localizada dentro de veículos, no entorno de agência bancária, cápsulas deflagradas que foram utilizadas contra o nosso quartel e também na agência bancária, além do confronto que nós tivemos também em Brasópolis. Os miguelitos, alguns das pessoas a gente às vezes fala, não entendem o que é, mas são usados para furar pneus de carros, inclusive pneus de alguns cidadãos aqui da região, pessoas de bem que se deslocavam pela estrada durante a madrugada e tiveram seus veículos danificados por esses miguelitos. Tem um saco aqui enorme, isso aqui foi o que a gente conseguiu resgatar, mas nós temos um volume ainda maior, foi distribuído pelas estradas, pelas vicinais aqui no entorno da cidade. Esses infratores permanecem na fuga, permanecem tentando iludibriar a instituição, estamos com um deles preso e temos também essas apreensões para poder atualizar, para mostrar. Um dos materiais apreendidos é muito curioso, é um escudo, um escudo muito pesado, se os senhores tiverem aqui a sensação do peso desse escudo, que também foi localizado próximo à idade de agência bancária. Então esses infratores preparados para recepcionar os nossos policiais militares com armas de fogo, com munição pesada e também tentando se proteger, porque sabem que aqui em Minas nós vamos dar essa resposta à altura. Eu trarei mais atualizações ao longo da noite aí para os senhores, nossas buscas continuam, aeronaves, drones, nossos militares de Belo Horizonte permanecem. E gostaria de esclarecer um ponto que ainda está gerando dúvida em relação à consumação ou não do roubo. Nós ainda temos explosivos dentro da agência bancária. A situação está sob controle, o local está isolado, não há risco de explosão, mas os militares que farão essa detonação, essa retirada e detonação dos explosivos, ainda não o fizeram. Por isso, a agência bancária ainda não confirmou a retirada ou não de materiais de dentro da agência. A informação inicial é de que não foi levado nada da agência, mas isso ainda precisa ser oficialmente confirmado. Então assim que eu ver a retirada e a detonação desses explosivos, eu volto com mais informação. Então assim que eu vou levar a retirada e a detonação dos explosivos, eu vou levar a retirada e a detonação dos explosivos.